olá pessoal estou aqui com uma substituição do cabo de freio de mão do Volkswagen Fox 2014 pessoal vou dar uma dica aqui simples ainda mais para o iniciante vai regular freio traseiro nesse caso aqui eu troquei o cabo de freio de mão aí tudo bem vai regular o freio de traseiro tá você primeiramente deixar como eu deixei aqui ó você solta toda a regulagem soltou toda a regulagem tá para começar a regular a lona traseira aqui vamos aqui ó a alavanca de acionamento do freio de mão tá aqui ó essa aqui é uma haste né de acionamento tá aqui ó em descanso ideal aí você vai fazer a regulagem aqui na catraca aqui ó ajustando nesse caso aqui não troquei a lona que tá boa ainda mas mandei dar um passe no tambor tá vendo para que eu possa fazer um ajuste fino aqui tá bom mostrar o que eu já fez aqui aí pessoal eu ajustei aqui agora é agora vou por no lugar o tambor a gente nota ele por experiência tá segurando um pouco tá bom entendeu não tá preso tá agora eu vou lá na alavanca do freio de mão vou fazer uma uma regulagem tá para ver o máximo quatro dentes e ele esteja freando funcionando muito bem tá bom é assim que a gente faz a dica é essa vai regular o freio traseiro solta todo o freio lá dentro a regulagem regula a lona se possível se tiver com bastante revalo aqui manda tirar um pouco a lona estando boa manda tirar um pouco e passa a regulagem fina aqui isso é o mais certo que tem tá e já deixe explicar para o cliente na próxima na próxima tem que fazer lona tá isso é uma boa dica aí com experiente não tem experiência ainda fica a dica